Olá, bem-vindos, eu sou a Vinicius Martins, aqui no canal do Youtube. Um vídeo hoje em dia, eu vou fazer uma entrevista com Augusta, e eu conto a história com a Ulu, que é a partida de 4 de setembro de 1999. Eu sou a escola, hoje em dia, eu vou fazer uma entrevista com Augusta, e eu vou contar a história com a Ulu, que é a partida de tempo fundo em laranja. Eu vou tirar a colher barata, e eu vou pegar a Tânia. Aqui pessoal, agora eu vou para o hotel, vamos para a Agust Taranha einmal, e eu espero que vocês possam fazer dia, pessoal. Então, agora eu vou me dar uma entrevista com a Gaspers. E eu vou pegar o que eu vou fazer, e eu vou pegar a Altair sobre a Altair. Ele está com a Altair, e agora eu vou pegar um e aí. Então eu vou pegar um e aí, olha, a Altair, então eu vou pegar um e aí. Agora eu vou pegar um e aí? Ok, pessoal, eu gosto. Bom, pessoal, eu gosto. Bom, pessoal, vamos lá. Agora vamos lá, vamos lá, e vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, pessoal, primeiro eu gosto de falar com a gente. Sim, eu gosto da costa, eu não tenho nada número 5. Ok, Diego. Augusta, conta a história de que o Partos foi na sala 4 de setembro de 1999. No dia 30, saímos de volta. No dia 30 de agosto? Sim. No dia 30, saímos de volta. No dia 31, 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 saímos de volta. No dia 30, saímos de volta. No dia 30 de agosto. No dia 30 se caks. você gostaria de comer PC, que você gostaria, você gostaria de fazer Quando o homem está me formando seja normal, eu estou com o outro lado. Quando a gente descansa e descanse, pois estamos em um momento, quando vocês me formam um amigo, eles aumentam o mesmo, eu falo de uma vida de uma vida. Quando eu falo de uma vida, eu falo de uma vida, eu falo de uma vida de uma vida, mas eu não sei se, você está me formando, você já está me formando. Eu sei sempre que eu retendo. Eu canto também, mas o que nós fomos feitos? Quando viveu aqui a área do área do peito, desculpou a sair quando ocorre. Ele ficou bem feliz por terçânele. Seu paciente está se sentindo muito tranquilo. Quando ele morreu, eu não me senti. Quando eu me senti. Eu? Eu estou conversando e à sua amiga, eu não vou dormir com a minha mãe. Se eu fiquei com a minha mãe. Falta a Bucuta mesmo? Então, você não conhece? Eu não conheço a todos nós. Nosso e comércio? Ou você não conhece a saber como fazer a cara de ubleva, eu não sei lá, a pessoa que está assistindo até boat橋. Porque ela está assistindo com tirantes. Eu não conheço mais que não há alguém, mas de pensar para liga, tem a prair e vivem os suicídos. E já está aprendendo aqui. Quando temosos atendidos, todos os Estados Unidos não conversam. Eles estão dizendo para que tus ramos estão indo fram. Quando os mútuos são jovens, conquistaram os morreres, Não, 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 não. Agradeço para isso. Eu agradeço. Eu agradeço, porque não dormo. Apreço quando falo na casa. Eles moram e não moram. Eles moram agora, então é moram. Eles não acham isso, mas isso daqui é a fazer com o trabalho lá. Doi o trabalho lá. Eu falei agora, o trabalho aqui. A trabalho com o trabalho lá? Sim, o trabalho lá. O trabalho aqui? O trabalho aqui? O trabalho. Porque antes Salut ainda foi a companhia? Sim. 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 4 de setembro. 4 de setembro, em Tuxanulu. Em Tuxanulu, em Loro? Em Loro. E em Tuxanulu, no referendo ao Banan. Então, em Tuxanulu, em Mores Passos referendo ao Banan. Sim. Em Mores Passos, em Tuxanulu, em Luba, em Luba e em Ullung, em Nany completo. Em Tuxanulu, em Tuxanulu, E aí a gente tem uma situação de ativar a loja, mas eu não sei mais, viu, fala do que fazer? Isso é, isso é... É, a gente tem uma alheia, e então é uma alheia que se você gostou, então a gente tem um coração. Mas eu não sei, mas você tem um alheia porque a gente tem um alheia, então a gente tem um alheia? Já, a gente tem um alheia, mas não tem um alheia, a gente tem um alheia. O que é isso?